Eu fui ministro da Justiça e o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição. Seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. A excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não a intenção é entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Senhor André, se me permite, já que vossa excelência entrou nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, claramente, a polícia militar que é, eu também fui ministro da Justiça e sabemos, sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve... Com todo respeito, vossa excelência, eu queria falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa excelência que está dizendo isso. É um absurdo quando cinco comandantes estão presos... Muito embora, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do ministro da Justiça. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu, vossa excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu... Eu sou advogado de ninguém aqui, ministro da Justiça. E jogou o celular dele no lixo... Eu não sou advogado de ninguém... E foi preso... E agora, vossa excelência... Nem de A, nem de B... Vossa excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, vossa excelência. Não, eu tenho impressão, só que a gente precisa... Eu posso terminar, meu... Não, 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 pode terminar. É só que, só pra gente...